Ah, onde está? É, mas eu vim falar da graça. Cuidar o que Deus tem feito na minha vida. Estamos aqui nesse país, não tenho família nem nada. Mas, o pequeno agido que Deus tem feito na minha vida, é, as pequenas coisas, o pequeno agido tem sido, eu nem sei como explicar. Então, eu tenho de agradecer a Deus pela graça, que é, graça é merecida, não é? Fé é merecida, não é? Fé é merecida. Então, é só muito para agradecer. E eu, essa menina, estou a ouvir, no livro de Filipenses, na carta de Filipenses. Não, é a primeira carta, é a carta que Paulo escolheu, a carta de Filipenses, no capítulo 5, versículo 16, que diz que é para nós regociarmos sempre, alegamos sempre no Senhor, e orar sem cessar, e em tudo dai graça. Porque este é a campanha de Deus, em Cristo Jesus, fala conosco. Que a gente não extingue o Espírito, que não desprezamos as profecias, amém? Tudo. Retendo o bem. Amém. 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 Amém.